Olá pessoal, olha só que bacana, estou aqui num lugar lindo, maravilhoso, mas gente é tudo surpresa porque dia 5 de outubro nós estaremos aqui mostrando todo esse espaço maravilhoso para vocês, um novo estúdio da Paris Estética. Vocês que já acompanham a UPTV sabem que a Paris Estética já é uma grande parceira, a gente já veio trazer tantas matérias, tanta informação para vocês, tantas dicas de beleza, de estética, de saúde, bem-estar. Isa, depois de tanto tempo aí, tanta expectativa para o dia 5 chegar, toda a reforma, um espaço novo, depois de uma pandemia, que momento difícil que todo mundo passou e mesmo assim a gente não parou de investir, de querer melhorar e querer expandir. Hoje, Paris Estética, um novo momento, um momento de expansão, novos projetos chegando aí. Conta para a gente a sua expectativa para o dia 5, como é que está com o coraçãozinho aí? Gente, nossa expectativa para o dia 5 está a milhão. Gente, vocês vão gostar, vai ter várias novidades aqui na Paris Estética para vocês, vai ter procedimentos que não tinham antes, né? E várias novidades, vocês vão gostar. Então, nós teremos aqui muita gente importante, muitas influencers, muitas artistas, musas aí, né? Modelos lindos, maravilhosos passando por aqui. Aliás, hoje nós estamos trazendo aqui algumas convidadas VIPs aqui, algumas influencers que estão vindo conhecer. Aliás, nós estamos recebendo muitas visitas novas aqui, muita gente bacana vindo, que é para conhecer os novos procedimentos da Paris Estética. Justamente ela falou que tem coisa nova chegando e vai ter mesmo, gente. Vai ser coisa assim, vai ser o point das influencers, das modelos, né? Todo esse pessoal que gosta, os artistas, personalidades, que gostam de estar num lugar bacana como esse aqui, gente. Estúdio Paris Estética não vai ter para ninguém aqui, viu? Conta para a gente agora quais os procedimentos que elas vão mostrar para a gente, Isa. Hoje a gente vai mostrar o bronze artificial, porque a gente está com novidade aqui na Paris Estética. E vamos mostrar também os modelos de cílios que a gente está trabalhando hoje. Tá, então nós vamos lá embaixo agora, né? Eu quero primeiro de tudo aí desejar sucesso para você. Nós vamos estar acompanhando cada etapa desse momento novo da Paris Estética, com certeza. Junto com essas modelos lindas que estão chegando aí logo mais, né? E vocês, gente, vão ter tudo de primeira mão aqui na UP TV. Fica com a gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto